Olho para trás e vejo o que passou Erros e acertos, hoje sou aquilo que estou Olho para trás e vejo o que passou Erros e acertos, hoje sou aquilo que estou Surge tão lindo o cor do sol Com ele virá um novo dia E eu posso ser o que quiser Posso realizar meus sonhos, eu estou vivo e tenho fé O que passou não vai voltar Guardo o que valeu a pena Com Deus ao meu lado eu sigo e não vou parar Guardo o que valeu a pena Com Deus ao meu lado eu sigo e não vou parar Mas surge tão lindo o cor do sol Com ele virá um novo dia Eu posso ser o que quiser Posso realizar meus sonhos, eu estou vivo e tenho fé O que passou não vai voltar Guardo o que valeu a pena Com Deus ao meu lado eu sigo e não vou parar Guardo o que valeu a pena Com Deus ao meu lado eu sigo e não vou parar Com Deus ao meu lado eu sigo e não vou parar